Estamos de volta e a gente vai falar de Sazon, Natal com amor Sazon. Natal, época de festas e de boa comida e com o Sazon tudo fica mais mágico e saboroso para sua família. E nesse período encantado, Sazon vai presentear você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon para você concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto vai levar uma linda cesta recheada com produtos Agenomoto. Essas aqui, olha. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Em segundo lugar, um jogo de jantar. E para o terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser juntinho com o de dezembro, no dia 23. Mas todas as semanas, de novembro e dezembro, vai ter sexta com produtos Agenomoto. Sazon, pode variar? Pode repetir. E amanhã tem resultado de foto, viu? Você que está aí do outro lado e que mandou fotos pelo WhatsApp já sabe que amanhã tem resultado. Então fica ligado aí. E não se esquece de capixar nessas fotos, fazer fotos bem criativas. Ok? São 11 horas e 53 minutos. A gente vai, infelizmente, agora relembrar o que aconteceu ontem na cidade, que todos os manauenses e os amazonenses, todo mundo acordou ontem muito chocado com um acidente que acabou vitimando, no momento, na hora do acidente, cinco pessoas. Uma pessoa chegou a ser atendida e levada ao pronto-socorro 28 de agosto, mas, infelizmente, não resistiu. A gente vai trazer agora, para você que está aí acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 54 minutos, as informações dessas vítimas, quem eram essas vítimas, para onde elas estavam, o que elas estavam fazendo, o que elas iam fazer lá em Novo Aripuanã, já que a aeronave ia para Novo Aripuanã. E a Marquilze Pereira, a nossa repórter, fez todo o material, toda uma reportagem, para poder atualizar essas informações para você, para você ficar a par dessas informações, e, principalmente, trazendo aí outros detalhes e outras notícias desse único sobrevivente que, infelizmente, veio a falecer no início da tarde de ontem. A gente vai acompanhar aqui, na tela do programa. Marquilze. Ele teve queimaduras em 99% do corpo e morreu no hospital. É Jefferson Jansen, de 39 anos, paranaense, dono de uma madeireira em Novo Aripuanã. Henrique Neto, funcionário dele, e paulista, também morreu no acidente. As outras vítimas são João Frederico, de 58 anos, era geólogo do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais do Estado. Ele iria dar uma palestra em Novo Aripuanã. A criança que morreu é a Annalice Lemos. Ela e o pai, Juan Lemos, tinham acabado de visitar a mãe em Manaus e voltavam a Novo Aripuanã para participar da formatura da menina na escola. João Jerônimo, o piloto, teria sido arremessado do avião com a queda. O piloto é o único que não se queimou, mas ele foi cuspido da aeronave. Ele ficou uns 10 metros de distância do ponto de impacto da aeronave aqui atrás da gente. Mas já estava em óbito também. Mecânicos e técnicos do CENIPA, o Centro Nacional de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, vão analisar as peças e o motor do avião para tentar descobrir o que aconteceu. Vai ser enviado para lá o técnico. A gente ainda não tem nada, não tem informação nenhuma. Não sei se ele falhou, não sei. Primeiro, são todas as hipóteses que podem ser importantes para a nossa investigação. O resultado das investigações pode sair em até 45 dias. E olha só, gente, como é que vai se apurar isso, né? Infelizmente, esse modelo de aeronave não tinha caixa preta. É uma aeronave de 1982, ela não tinha caixa preta. Então, as investigações do CENIPA, elas serão baseadas no comunicado que ele estava tendo com a torre, nessa conversa que ele teve com a torre e nas fiscalizações e no livro lá onde tinha as manutenções da aeronave. É assim que o CENIPA vai, e claro, na perícia das peças, o que restou da aeronave, o motor e tudo isso. Porque não existia caixa preta ainda nessa aeronave, já que a obrigação, a obrigatoriedade de se ter caixa preta foi alguns anos depois da fabricação dessa aeronave. Mas com essa queda, reacendeu também uma outra discussão. Não só o perigo, claro, de voar, o perigo desses acidentes aéreos, e que infelizmente só ontem, no mundo inteiro, foram outros três, contando com esse que teve aqui na cidade, reacendeu também as pessoas que moram nas redondezas de aeroclubes e de aeroportos. As pessoas que moram ali nas redondezas do aeroclube, que foi de onde decolou a aeronave, estavam apavoradas. E não é para menos. Segundo informações aí, as pessoas entendem, e alguns pilotos que acabaram conversando sobre esse assunto, houve um entendimento de que quando o piloto, João Jerônimo, viu que a aeronave podia cair, ele desviou para a esquerda para tentar salvar as pessoas que estavam nas casas, ali nas proximidades do aeroclube. E o que aconteceu foi que ele acabou caindo na mata fechada. E quem vai trazer informações para a gente sobre essa movimentação, essa preocupação dos moradores ali, e das redondezas do aeroclube, é a nossa repórter Priscila Mello, aqui na tela. Dona Gracietti mora e trabalha bem perto do local do acidente. Ela ficou com medo de que o avião atingisse a casa dela. Ia dar de frente aqui em casa, só que o piloto desviou para lá. Quando ele desviou, aí deu um barulho, fez um barulho, esse barulho, aí o fogo já saiu na traseira dele, o fogo. Aí ele já foi caindo. Como o bairro fica perto do aeroclube, quem vive por aqui teme por outros acidentes. A gente está mesmo até por causa da proximidade, né? Isso dá um certo temor, assim, para nós, né? Os aviões passam muito perto da casa da gente, né, mana? E a escada aconteceu mesmo isso. E graças a Deus que caiu aí para dentro da mata, né? Se ficar em cima das casas, né? Quando é um acidente maior, né? Segundo alguns moradores, o avião ia atingir um prédio quando desviou para a área de floresta. O avião caiu, o motor bem aqui, pô, aí o piloto tirou para cá. Mas ele estava na direção do quê? Do prédio? Do prédio, do prédio. Ele ia dar no prédio. É um fato triste e lamentável, porque nós moramos próximo ao aeroclube, né? E é até mesmo arriscado para nós moradores, entendeu? Entendeu que o avião passa raspando. Por causa do acidente, seis agentes do Manaus Trans precisaram interditar cerca de meia hora a rua Carvalho Cruz. Fizemos só uma interdição aqui, essa rua Carvalho Cruz, com a rua Tancredo Neves, para evitar o acesso, para poder facilitar o trabalho da polícia e dos bombeiros. A decolagem foi na Tio Táxi Aéreo, no aeroclube. Mas o representante da empresa responsável pela aeronave disse que o avião era particular e foi abastecido antes de decolar. Trata-se de uma aeronave particular, que estava fazendo o voo do próprio proprietário, do qual eu estava indo para um destino novo alipuanã e sofreu um acidente, do qual eu não posso dar informações nenhuma, até que o Seripa, que é o órgão investigador, se posicione sobre as causas do acidente. Temos que aguardar um laudo que será emitido pelo Seripa dentro do prazo possível de trabalhos deles. Entendeu? Paralelo a isso, houve uma morte, né? Então temos que aguardar esse laudo do Seripa para verificar se existe criminalmente alguma responsabilidade. O dono do avião era Daniel Dias Moreno. Ele tem uma empresa em Novo Aripuanã. E quem era o Daniel Dias Moreno nessa história toda? A Tio Táxi Aéreo foi baixada. Mas quem era o dono da Tio Táxi Aéreo antes disso tudo? Doze horas, meio dia, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, uma outra informação que a gente precisa conversar é justamente como é que está hoje o dia, né? E principalmente quem hoje está recebendo as últimas homenagens e que está com os familiares e os parentes extremamente condoídos, extremamente sofridos nesse momento de muita dor. O Juscelio Paiva esteve hoje nos velórios das pessoas que serão, dos corpos, né? Que estão aqui na cidade, que serão enterrados aqui na cidade. Outros corpos foram para Novo Aripuanã, como é o caso do Juan Lemos e da Ana Alice Lemos, que moravam lá em Novo Aripuanã e foram encaminhados para Novo Aripuanã para o enterro. O Juscelio Paiva vai trazer outros detalhes para a gente nesse dia tão triste. Aqui na capital, os velórios das vítimas do acidente foram marcados pela comoção e homenagens de familiares e amigos. Nesta funerária, na zona sul da capital, ocorreu o velório do piloto João Jerônimo. Os familiares falaram não do acidente, mas com relação à vida dele no dia a dia, que segundo eles, era o sonho do piloto, desde criança, ser realmente piloto de avião. O pai dele é mecânico de avião e as brincadeiras dele todas eram de dizer, eu vou ser piloto, eu vou ser piloto e foi. O piloto também era esportista, ele que era faixa preta em jiu-jitsu. O enterro dele está previsto para as três da tarde no cemitério do Tarumã, na zona oeste aqui da capital. Mais cedo, nós também estivemos na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde aconteceu o velório do geólogo Fred Cruz. Os familiares bastante comovidos preferiram não falar neste momento de dor e tristeza, mas os amigos falaram com a nossa equipe e disseram que o que fica realmente é um legado do geólogo, que também foi presidente do Instituto de Proteção Ambiental aqui do Amazonas. Uma pessoa que sempre defendeu a sua área de trabalho, a mineração, desenvolvendo a mineração no nosso estado como um fator de desenvolvimento. O Fred foi um baluarte nessa luta. Tem sido um dos maiores estudiosos de geologia e deixou uma grande mensagem à Assembleia Legislativa para que possa fazer cumprir ou aprovar as leis sobre a mineração para erradicar a pobreza. O geólogo foi enterrado por volta das dez da manhã no cemitério São João Batista, na zona centro-sul da capital. Agora, os corpos das outras quatro vítimas foram levados para outros estados e também para o município do interior aqui do Amazonas. O corpo do engenheiro Henrique Neto foi levado para o Mato Grosso. Já o empresário Jefferson Jansen, ele que durante o acidente ainda foi socorrido e levado para o pronto-socorro 28 de agosto, mas morreu no hospital, o corpo dele foi levado para Curitiba. Já os corpos de pai e filha de Juan Lemos e da filha dele, Annalice Lemos, de apenas seis anos, foram levados agora de manhã do Aeroclube para o município de Novo Alipuanã. Era justamente o município em que eles seguiam ontem para participar da formatura da Annalice. Os corpos vão ser... o velório vai ocorrer no município e também o enterro no município de Novo Alipuanã, que era a cidade natal de pai e filha. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A mãe da Annalice, a esposa do Juan Lemos, está aqui na cidade em tratamento médico. Eles tinham vindo aqui para a cidade para justamente fazer uma visita à mãe e estavam voltando para Novo Alipuanã para fazer a formatura da filha. O primo dele acabou dizendo não, não volta agora, fica aqui mais um pouco, não vai agora, mas o pai, para poder fazer ali essa homenagem para a filha, de fazer a formaturazinha dela e tudo, acabou insistindo e eles acabaram tendo esse fim infelizmente trágico. nossos sentimentos a todos os familiares, nossos sentimentos às pessoas que ficaram, aos amigos e principalmente à esposa do piloto. Porque nós que temos um piloto em casa, sabemos o que é o sonho deles e principalmente eles quererem voar, quererem estar no céu, quererem ver o que está acontecendo e principalmente ver o mundo e a vida de cima. Então a gente sabe o que é isso e tem que viver a vida acreditando que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem e quando a gente vê uma situação como essa, a gente se compadece, se entristece com toda certeza. Mas o que fica dessa história toda é que esse piloto para mim foi um herói, porque ele salvou milhares de vidas, salvou outras dezenas de vidas, dezenas de vidas, ou melhor, não sendo tão exageradas de milhares, outras dezenas de vidas que foram as pessoas que estavam ali na saída da pista de decolagem do aeroclube que ele desviou para salvar as outras pessoas. Para mim ele foi herói. 12 horas e 5 minutos, a gente vai mudando de assunto porque você sabe que aqui no programa da comunidade nós temos espinhos no nosso caminho, mas nós também temos flores. Vamos para a dica, você que tem do outro lado, vem aqui comigo, vem. Gente, olha só, preste atenção nessa super dica que eu tenho para você. Seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comecem hoje mesmo a tomar Imekap Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do Imekap Hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho, e minha autoestima subindo, e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só, Imekap Hair funciona, mesmo com apenas uma cápsula ao dia de Imekap Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo Imekap Hair Queda Intensa. O Imekap Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, mais shampoo e loção. Esses dois aqui, olha, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imekap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Imekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E a pessoa está aqui fazendo o merchan e está se olhando no retorno. E eu estou impressionada como eu estou, um lado puxou para o pai e outro lado puxou para a mãe, né, minha? Está uma coisa impressionante esse cabelo hoje, uma coisa desobediente, deixa para lá. 12 horas e 7 minutinhos, chegou a hora do nosso agora premiado, segunda versão agora, viu? Segunda edição, valendo R$ 100,00 em recarga. Tim, você que está aí do outro lado, está achando bom? Está achando bom? Ainda tem mais. Com o Turbo 7, você ainda liga ilimitado de Tim para Tim, local e DDD com 41. Presta atenção você que está aí do outro lado, viu? E não se esqueça, a gente está dando aqui uma recarga de R$ 100,00 com o premiação do Agora Premiado, mas você pode fazer a sua recarga nos diversos pontos existentes aí na cidade, aí no interior, onde você mora, ou aqui na capital. Tem recarga Tim no posto de gasolina, tem recarga Tim na drogaria, tem recarga Tim no supermercado, tem recarga Tim onde você quiser e onde você estiver. Então não se esqueça de fazer a sua recarga. Você que está aí do outro lado, enche de novo a tela com o slogan, porque você tem que responder. Você não pode dizer alô, eu vou dizer alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Tim. Evoluir é fazer diferente. Repita! Tim, evoluir é fazer diferente. Abaixe o volume do seu televisor, porque a hora é agora. R$ 100,00 em recarga Tim. Alô! Tim, evoluir é fazer diferente. Uhul! Quem está falando? Adriana Araújo Lima. Adriana Araújo Lima. Tudo bem, Adriana? Mora onde? Aqui na Cidade Nova. Um grande beijo para todo mundo da Cidade Nova. Olha, menino, que coisa chique isso aqui. As meninas aqui, olha só. Está vendo como é que o pessoal aqui dá um jeito? Olha só que coisa chique isso. Tim, evoluir é fazer diferente. Adriana, fala com a nossa produção aí, porque o Cris Loureiro é um artista. Cris Loureiro é um artista. Olha, vai para a passagem enquanto eu fico olhando aqui. A gente ainda tem música hoje no programa, viu? Tim, evoluir é fazer diferente. Olha, ainda outra! Não! Eu vou ficar esperando, hein? Eu vou ficar esperando. Vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vem, pode vir!